E ninguém mais do que Ronaldo Caiato enfrentou as esquerdas no Brasil. Em segundo lugar, só um dos governadores dos poucos, pode-se dizer quase entre os três únicos, que apoiam o presidente Bolsonaro. Mas você tem que entender uma coisa só. Agora, vocês têm que entender que eu sou médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do canal da vida. É o direito que você tem. Agora nós já temos, em Goiás, quatro casos já convalidados. Nós já temos, em Goiás, a disseminação do vírus de uma forma comunitária. Como tal, carro de sol, quando eu baixei o decreto, não vai ter torcida em campo de futebol. Não vai ter eventos no Estado de Goiás. E não vai ter carro de sol nas ruas. Se vocês quiserem, perdem seus carros e vão andar. Mas não sejam irresponsáveis de amanhã transformar Goiânia no ambiente de disseminação do vírus. Vocês precisam entender que a hora de morrer uma família de vocês aqui, vocês vão estar chorando na porta do palácio. Esse é pelo absurdo, se você precisa de ter noção de seriedade, não se mostra apoio ao governo, colocando em risco a sua população. Estão entendendo bem? Essa é a minha ordem e...